Música Está no ar o TCE Notícia. O Tribunal de Contas do Estado realizou um seminário para discutir o acordo de leniência. A maioria dos palestrantes defenderam que os tribunais de contas devem participar com outros órgãos públicos das negociações destinadas à celebração dos acordos de leniência com as empresas investigadas em casos de crime contra a administração pública. Aqui no estúdio, Sérgio Cavalieri, filho, procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e José Gabriel Assis de Almeida, professor de Direito Comercial das Faculdades de Direito da UERJ e Unirio. Sejam bem-vindos ao TCE Notícia. Nossa, posso falar para o Gabriel. Com certeza. Que coisa boa. Bom, começar com o senhor, doutor Cavalieri. Bom, essa é a primeira vez que um Tribunal de Contas do país promove um debate, um seminário sobre o acordo de leniência. Quais foram os principais aspectos discutidos? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a importância realmente do encontro e que não foi realizado exclusivamente pelo Tribunal de Contas. Contou com a parceria da UERJ, a parte, vamos dizer assim, acadêmica, que é da maior relevância. E aí o professor Gabriel, o diretor da UERJ, com o nome dele. Ricardo Lodi. Ricardo Lodi. Então, foi um encontro de muito bom nível, tanto do aspecto doutrinário, acadêmico, como também prático. E por isso contamos com altos palestrantes, grandes palestrantes de todas as áreas. Nós tivemos professores eméritos, tivemos ministros do Tribunal de Contas, tivemos conselheiros do Tribunal de Contas, tivemos juízes. Então, foi um encontro eclético. Todas as questões, eu diria, doutrinárias, teóricas e práticas foram debatidas. E é uma importância do evento, realmente aí, a UERJ e o Tribunal de Contas saíram na frente, porque é o momento que isso está acontecendo no Brasil, principalmente. Embora o acordo de do Aliança já vem de longa data, principalmente nos Estados Unidos e outros países, mas, no momento, é o que está acontecendo no país, com essa questão do Lava Jato, que deu o acordo de delação premiada. Vamos explicar, o telespectador, a diferença de um e outro. Posso explicar. A delação premiada diz respeito à pessoa física que tenha cometido um crime. Então, é um empresário, vamos dizer assim. Um empresário que participou em tese de corrupção, desvio, etc. Ele, para receber uma pena menor, para ter uma atenuação na sua condenação, para não ficar preso, digamos, 40, 30 anos, ele pode fazer essa delação premiada. Quer dizer, ele vai contar o que aconteceu, o que ele sabe com a maior sinceridade possível, tem que apresentar provas e aí ele poderá receber, vamos dizer assim, um tratamento penal mais camarada, mais premiada, como disse, delação premiada. Eu não gosto da expressão delação premiada. Eu gosto. Não gosto. Delação de delator. Eu acho que é um acordo penal no sentido de favorecer o réu. Agora, o acordo de aliança visa a empresa. Você está vendo aí grandes empresas nossas, que estão praticamente em uma situação muito difícil economicamente. E se for levado à frente isso, elas vão acabar quebrando, porque uma das razões é não poder mais ter negócio com o poder público. Não é uma das penas principais. Parece três anos, parece que tem um prazo. Três ou cinco. Três a cinco. Três a cinco. E quebra qualquer empresa. Então, tem agora essa lei de delação, leniense, em que também a empresa pode fazer um acordo e atenuar as suas consequências, multa, etc. Então, delação premiada é para réu, pessoa física, e leniense, pessoa jurídica. Bom, José Gabriel, a medida provisória 703 estabelece aí que é somente após o fechamento do acordo de leniense que a proposta pode ser encaminhada ao Tribunal de Contas. O que o senhor acha dessa medida? Acho que é, primeiro, uma questão um pouco conceitual. Bom, o sistema do acordo de leniense foi criado dentro de uma determinada filosofia. E sempre que há um enxerto, alguma alteração na norma, habitualmente este enxerto modifica o sentido da norma e a filosofia da norma e acaba por se chocar com a norma. E foi o caso da medida provisória 703 que não foi uma medida provisória feliz na medida em que ela alterou a filosofia do sistema que tinha sido criado. E o papel que foi reservado ao Tribunal de Contas pela medida provisória 703 é um papel muito ruim, porque ele coloca o Tribunal de Contas no final do processo. Ele é muito ruim por vários aspectos. Primeiro lugar, por um aspecto meramente prático. Se uma sociedade empresária vai celebrar um acordo de leniense, ela precisa ter um estímulo para celebrar este acordo de leniense. O estímulo dela não é penal, porque a sociedade não pode ser ré numa ação penal. Mas o estímulo dela é um estímulo administrativo, ou seja, de permitir que esta sociedade possa continuar a exercer a sua atividade, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Então, se esta sociedade não sabe se o acordo de leniense que ela está realizando, este acordo tem também uma cobertura, ou um apoio, ou alguma sinalização por parte do Tribunal de Contas, há um desestímulo a esta sociedade para ela entrar dentro do acordo de leniense, porque ela vai fazer o acordo de leniense e no dia seguinte aparece o problema no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas diz, não, este acordo de leniense, desculpe, não estou de acordo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, e está aqui um processo administrativo e está aqui uma penalidade, uma sanção para a sociedade. Então, do ponto de vista prático, essa ideia é uma ideia ruim. Do ponto de vista jurídico, também a medida provisória 703 não atende aos requisitos legais, porque ela faz com que o Tribunal, ela reserva para o Tribunal de Contas um papel de espectador de uma obra já construída. Óbvio que o Tribunal de Contas, que tem uma função, um papel de fiscalização, mas tem também um papel de julgador, ele não poderia participar como signatário do acordo de leniense, ele não deveria participar como signatário do acordo de leniense, mas ele poderia participar, acompanhar a negociação, acompanhar o assunto, dizer, olha só, isto aqui, lamento, mas isto aqui não vai ser bom e não vai funcionar quando o assunto chegar à esfera do Tribunal de Contas. O que permitiria ao Tribunal de Contas ter um papel mais ativo, um papel de fiscalização e um papel, inclusivamente, de prevenção de novas infrações. Além do mais, isto afeta a competência do Tribunal de Contas, e a competência do Tribunal de Contas é definida, pelo menos o Tribunal de Contas da União, é definida pela Constituição e as atribuições do Tribunal de Contas dependem de projeto de lei que seja de iniciativa, ou de lei que seja de iniciativa do próprio Tribunal de Contas da União, o que não foi o caso. Uma medida provisória é iniciativa da Presidência da República e não do Tribunal de Contas. Então, cria-se aí também um outro problema, que é um problema de vício de iniciativa para que atinge, do meu modesto ponto de vista, a legalidade desta medida provisória. Ou seja, teria que ter partido do Tribunal de Contas. Exatamente. O Tribunal de Contas acaba fazendo uma autópsia de um cadáver, ou seja, já chega a ele o acordo de leniência assinado, homologado, e o Tribunal de Contas olha para aquilo e diz, e agora o que é que eu faço? E se eu não estiver de acordo? E se esta cláusula aqui não funcionar? Então vamos começar tudo de novo? E o propósito do acordo de leniência é compor os interesses em causa e permitir, por fim, a uma situação que não deixa de ser uma situação de conflito. Então, o papel que foi reservado para o Tribunal de Contas criou um sistema muito ruim, porque não permite o pleno cumprimento da ideia do acordo de leniência, que é pacificar uma situação litigiosa e conseguir uma reparação para a coletividade. Agora, doutor Cavalieri, qual é a posição aí da maioria dos palestrantes em relação a essa medida? Se o Gabriel me permite, eu quero ressaltar um ponto que ele tocou. É a competência do Tribunal de Contas. Por que o Tribunal de Contas necessariamente, necessariamente, tem que participar de um acordo de leniência? Porque o papel do Tribunal de Contas constitucional está lá na Constituição, que é para o Tribunal de Contas da União, como pelos Estados em simetria. É fazer o controle de legalidade de todos os atos administrativos praticados por órgão público. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Fui presidente do Tribunal de Justiça. As minhas contas eram enviadas ao Tribunal de Contas, cada final de ano, para o Tribunal de Contas fazer o controle de legalidade, para ver se tudo o que eu fiz foi certinho, foi legal, foi correto. Se não tem nada, é desvio. Isso é feito com todos os órgãos da administração pública. Isso é da Constituição, ninguém pode dizer isso. Então, por isso que o Tribunal de Contas tem que participar. Aí entra a questão do acordo de leniência. Mas é uma medida, desculpa interrompê-lo, é uma medida que pode ser alterada. Não, alterada em termos. Não pode ser alterada, porque está na Constituição. Só mudando a lei. E isso aí foi uma evolução enorme da função da Constituição. Não, eu digo, a medida provisória 703 é uma coisa que pode ser alterada, e que essa discussão é super válida. Então, aí, enfatizando o que o professor Gabriel disse, faz-se uma coordenência sem a participação do Tribunal de Contas. Isso tem que ser mandado para o Tribunal de Contas. Depois, chegará o Tribunal de Contas, tudo errado. Está ilegal, não concordo, não vale nada. Então, aquela coordenência perde a sua importância, a sua eficiência. Por isso que todos, inquestionavelmente, seja membro do Tribunal de Contas ou não, estão no sentido que o Tribunal de Contas deve participar. Agora, essa participação do Tribunal de Contas não precisa ser a posteriori, nem deve. Deve ser durante a discussão. É uma participação já no momento da elaboração. membros do Tribunal de Contas ou alguém indicado pelo Tribunal de Contas. Até para apontar melhorias, impossíveis erros, irregularidades. Aquilo que for decidido, já, de certa maneira, está de acordo. O primeiro bloco está chegando ao fim, mas a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Vou fazer uma pergunta para o senhor, pedir para o senhor ser breve. A medida provisória 703 permite mais interpretações conflitantes do que essas que já conversamos aqui. Com certeza. A medida provisória também atribui um determinado papel aos órgãos de fiscalização internos da administração. O que cria um problema complicadíssimo, porque hoje, no Brasil, existem cerca de 11 mil órgãos internos. Só para a gente imaginar, do jeito que está previsto a penalidade a ser imposta à sociedade empresária, pode chegar a 20% do seu faturamento. Se há um problema de dimensão nacional e vários desses órgãos de fiscalização interna são chamados ou tomam a iniciativa de realizar o ato, basta multiplicar 20% e chega a ser... Vai ter uma assembleia de credores. Vai resultar quase num processo de recuperação judicial como uma assembleia impossível. Então, é também preciso melhorar a coordenação da fiscalização entre os diferentes órgãos. O TC Notícia vai para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já.